O público vai precisar esperar pelo menos até o final do ano que vem para poder visitar novamente o Museu da Língua Portuguesa. Reforma da parte externa do prédio histórico da luz foi concluída hoje. E a promessa é que a nova versão do museu seja ainda mais tecnológica. Enquanto isso, reformas mais simples continuam empacadas em São Paulo. Viaduto que dá acesso ao CDP de Pinheiros na Zona Oeste segue esburacado ameaçando a travessia dos pedestres. E no TSE, ministra Rosa Weber nega pedido para declarar ex-presidente Lula inelegível. E o delator da Lava Jato, Adir Assad, disse que repassou propina de um milhão de reais para filhos de José Yunis, velho amigo de Temer. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. A gente te espera. Até lá. Neste domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Hora do Voto. Neste domingo, 11 da noite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista. Especialista em ouvido, nariz e garganta. Tá afim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Vestibular 2019. Paixão por comunicação. O novo FIES está melhor e agora atende mais pessoas. É financiamento de curso superior a juros zero para quem mais precisa. Ou a juros muito baixos para quem tem renda familiar até 5 salários mínimos. E o FIES agora financia no mínimo 50% do valor do curso. É sua grande oportunidade para ingressar em um curso superior. As inscrições para o segundo semestre vão de 16 a 22 de julho. Acesse o site fies.mec.gov.br e saiba mais. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos. Além de atendimento humanizado. Hospital Paulista. Especialista em ouvido, nariz e garganta. Enfrentar um câncer de mama não é tarefa fácil, mas o processo pode ser mais simples quando há aceitação. No Todo Seu de hoje, vamos conhecer histórias de luta, histórias de cura, histórias de inspiração. Vem conferir. Cristina Padiglione revela os segredos que agitam o mundo da TV. No musical, recebemos meninos da banda Segundo Início. Quando o seu é hoje, 10h30 da noite, estou aqui te esperando, claro, né, bonitão? Você também é bonitinha, vem. Olá, boa noite. Boa noite. A partir de hoje, o Jornal da Gazeta, edição das 10, pode ser visto também pelo Facebook, na página do Jornal da Gazeta, na rede social. Basta seguir ou curtir o perfil no facebook.com.br barra Jornal da Gazeta, que você vai receber todos os dias uma notificação no momento em que o jornal começar. Então já sabe, se não conseguir nos assistir pela TV, é só ir para o Facebook. Bem, e segue foragida parte da quadrilha responsável por invadir e roubar uma concessionária na última madrugada. A repórter Carla Rodeiro tem mais informações sobre o caso. Cerca de 10 homens renderam o porteiro e levaram 5 carros tipo sedã e uma caminhonete da concessionária que fica no Butantã, na avenida Corifeu de Azevedo Marques. Os ladrões também levaram estepes de outros carros e telefones celulares. O bando teria desligado o sistema de câmeras da loja antes de entrar. Bem, durante a fuga, eles passaram por um batalhão. E aí os policiais desconfiaram, estranharam os carros novos sem placas. E iniciou-se aí uma perseguição. A polícia conseguiu recuperar 4 carros. Dois deles foram abandonados durante a perseguição e outros dois foram interceptados e os bandidos foram presos. São eles, Evandro Santos Lino, de 29 anos, e Fernando Costa, de 31. A terceira etapa da Operação Piratas do Caribe, da Polícia Federal de Rondônia, prendeu hoje, só que no Paraná, um dos coiotes mais procurados do país, acusado de levar ilegalmente diversos brasileiros para o exterior. O esquema é investigado desde janeiro de 2017. Na época, 12 brasileiros haviam desaparecido quando tentavam chegar aos Estados Unidos pelo Mar das Bahamas. O destino do grupo ainda é incerto. A investigação teve apoio do Itamaraty, da Interpol e de diversos órgãos dos Estados Unidos, Bahamas e República Dominicana. As famílias que procuravam entrar ilegalmente em solo americano tinham que pagar de 40 a 100 mil reais por pessoa aos criminosos. Os coiotes devem ser denunciados por imigração ilegal de brasileiros, que prevê pena de 2 a 5 anos de prisão, num recente artigo do Código Penal Brasileiro. A justiça homologou um acordo entre o Ministério Público de São Paulo e a Odebrecht, que aceitou pagar multa milionária. O caso envolve Caixa 2 para o hoje ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD. No acordo, a Odebrecht aceitou devolver à Prefeitura de São Paulo 21 milhões de reais, valor que a empreiteira admitiu ter repassado ao ministro Gilberto Kassab por meio de Caixa 2, entre os anos de 2008 e 2014. Período em que Kassab foi prefeito da capital e depois ministro das cidades no governo Dilma. Segundo delatores, a Odebrecht contribuiu a pretexto de manter boas relações com o político. Parte do dinheiro teria sido usada para criar o PSD em 2011, partido do qual Kassab é presidente licenciado. Ao fechar o acordo com o Ministério Público de São Paulo, a Odebrecht fica livre de sofrer processo. Mas o ministro Kassab continua sendo investigado por improbidade administrativa, acusado pelos promotores de enriquecer de forma ilícita. No fim do ano passado, o Ministério Público chegou a pedir o bloqueio de bens de Kassab. A Justiça ainda não decidiu. Se condenado, ele pode ter os direitos políticos suspensos por até 10 anos. O objetivo da ação na esfera cível é o de ressarcir os cofres públicos de supostos prejuízos com a cobrança de quase 87 milhões de reais em multas. Kassab também é investigado em âmbito criminal pelo Supremo Tribunal Federal, citado em delações da JBS Friboi, de quem teria recebido 35 milhões de reais. Kassab disse que, na vida pública, as pessoas estão corretamente sujeitas à especial atenção do Judiciário e que está à disposição para prestar esclarecimentos. Segundo o acordo homologado pela Justiça, a Odebrecht poderá pagar 70% da multa de 21 milhões de reais em até 10 anos, ou reduzir o valor de créditos que tenha a receber da Prefeitura. A Polícia Federal continuou hoje, em São Paulo, a ouvir mais depoimentos de novas testemunhas no inquérito dos portos. O presidente Michel Temer é investigado por ter editado um decreto supostamente para favorecer empresas portuárias em troca de propina. Temer nega. O primeiro depoimento foi do diretor financeiro do grupo Pérola, Ronaldo Torres. O delegado Cleber Malta Lopes quer saber se o terminal, que atua no Porto de Santos, pagou propina ao MDB. Também foram chamados para depor hoje, na sede da Polícia Federal em Congonhas, o gerente financeiro do grupo Pérola, Naitomar Carvalho Muniz, e o bacharel em Direito, Flávio Calazans, que disse em delação premiada que seu escritório lavou dinheiro de propina para Milton Lira, apontado como operador do MDB. Delator da Lava Jato, Adir Assad, diz que repassou propina para filhos de José Iunes, um velho amigo do presidente Temer. Em delação, Assad afirmou que entre 2010 e 2011, repassou cerca de 1 milhão e 400 mil reais em espécie para a Iune Incorporadora. Os sócios da empresa são Marcos e Marcelo Maris de Oliveira Iunes, filhos de José Iunes. O advogado é amigo do presidente Temer há mais de 50 anos. No início do governo do MDBista, ele foi assessor especial do presidente. Deixou o cargo após ser citado em denúncias de corrupção. Assad é velho conhecido dos investigadores. Foi alvo já de outras operações da Polícia Federal. De acordo com o Ministério Público Federal, ele usava empresas de fachada para lavar dinheiro de esquemas fraudulentos. Na Lava Jato, foi condenado a 11 anos e 9 meses de prisão. Atualmente, ele está preso no Paraná. Aos procuradores, Assad afirmou que um funcionário dele foi responsável por apresentar o representante da empresa dos filhos de José Iunes, que propôs a assinatura do contrato fraudulento e que deu origem aos valores em espécie. Na delação, Assad não contou quem seriam as pessoas que o procuraram, nem o destinatário dos valores. A Iune, incorporadora, disse que tanto a empresa como seus representantes nunca tiveram nenhum relacionamento comercial ou pessoal com o Adir Assad. José Iunes foi citado na delação da Odebrecht, no caso em que envolve os 10 milhões de reais repassados ao MDB. O velho amigo de Temer teria recebido parte do repasse em seu escritório, a pedido de Eliseu Padilha. O ministro, o presidente Temer e Moreira Franco são alvos de inquérito no STF que trata do assunto. Iunes chegou a ser preso no final de março, mas foi solto logo depois. Ele é investigado na Operação Escala, que apura suposto pagamento de propina a Temer. Em troca, o presidente teria beneficiado empresas portuárias. Temer e José Iunes negam as acusações. A ministra Rosa Weber, que está à frente do Tribunal Superior Eleitoral durante o recesso forense, negou hoje, liminarmente, um pedido para declarar Lula inelegível para a eleição de outubro. A petição contra o ex-presidente foi feita na sexta-feira passada por integrantes do Movimento Brasil Livre. No pedido, eles argumentaram que o petista não pode pedir registro de candidatura. A ministra afirmou que a solicitação do MBL não poderia sequer ser analisada, porque Lula não é oficialmente candidato. E por isso, decidiu extinguir o processo sem julgar o mérito da ação proposta pelo grupo. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre as dificuldades do pré-candidato Jair Bolsonaro, do PRP, em formar alianças. Jair Bolsonaro chega à antessala da eleição numa situação paradoxal. Cavalgando o desalento do eleitorado, ele foi guindado ao topo das pesquisas, mas não consegue compor uma coligação que lhe forneça estrutura de campanha e tempo na propaganda eleitoral do rádio e da TV. Tentou uma coligação suja com o PR do ex-presidiário do Mensalão, Valdemar Costa Neto. Não prosperou. Projetou uma chapa verde-oliva com o general Augusto Heleno na vice. O nanico PRP, partido do general, vetou o arranjo. Mantido esse quadro, Bolsonaro terá menos de 10 segundos para vender o seu peixe na propaganda do horário eleitoral. Ele avalia que derrotará estruturas partidárias tradicionais, promovendo uma guerrilha eletrônica na internet. Não será fácil, mas suponha que dê certo. Nessa hipótese, vai ao Planalto um filiado do nanico PSL. O Congresso será igual ao atual, se não for pior. De duas, uma. Ou o capitão bate continência, ou será mais um presidente com a cabeça a prêmio. No Brasil, os congressistas desenvolveram uma tecnologia para derrubar presidentes. Boa noite. Voltando aqui para São Paulo, uma boa notícia, viu? Porque o Museu da Língua Portuguesa, fechado desde o incêndio de 2015, teve a reforma de toda a parte externa finalizada hoje. O prédio na Estação da Luz é patrimônio histórico. Agora, o próximo e último passo para a reabertura é a reconstrução interna das instalações. Uma estrutura de 4 toneladas, içada pelo cabo. A peça de madeira agora cobre o teto na Estação da Luz, e foi a última a ser instalada nessa fase de restauro da parte externa do prédio. O trabalho virou atração durante a tarde de hoje no centro de São Paulo. O local está fechado há dois anos e sete meses, desde dezembro de 2015, quando um incêndio de grandes proporções destruiu o Museu da Língua Portuguesa. Um brigadista morreu quando tentava conter as chamas. Quase 70 anos antes, em 1946, um outro incêndio também deixou a estação destruída. O prédio é de 1901 e foi tombado pelos órgãos de proteção ao patrimônio histórico. Por isso, o local mantém as mesmas características de antes. Até as cores usadas na fachada devem ser as mesmas do passado. Mas a segurança precisou ser reforçada. Por exemplo, todo o telhado que está sendo entregue hoje foi feito com madeira vinda da Amazônia, certificada. A espessura utilizada nessas madeiras garante uma maior segurança do telhado, caso haja um outro incêndio. Além de fixação de extintores e sinalização de emergência, a estrutura prevê chuveiros anti-incêndio para evitar novas tragédias. Quando acionados, emitem jatos de água em todas as direções. Aqui dentro, a reforma ainda nem começou. Isso só em setembro e o público vai precisar esperar pelo menos até o final do ano que vem para poder visitar novamente o Museu da Língua Portuguesa. É porque terminado o trabalho do lado de fora, aí sim começam as obras aqui na parte interna. E depois ainda tem uma outra fase, que é da instalação do museu em si. E a promessa é que a nova versão seja mais tecnológica e que dê mais destaque também aos países que têm o português como língua oficial. O português é a quinta língua mais falada no planeta e falado em nove países e em todos os continentes. Então é uma manutenção do conteúdo, mas ao mesmo tempo uma ampliação. Eu diria que é um museu de ideias e da tecnologia sendo a grande forma de expor. O custo total para reabrir o Museu da Língua Portuguesa está orçado em 65 milhões de reais. Parte do dinheiro vem do seguro e a outra parte de apoiadores. Enquanto isso, obras mais simples continuam em ritmo lento ou sequer estão sendo realizadas, né? O viaduto Laszlo Brown, que dá acesso ao Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na Zona Oeste, segue em péssimas condições. Há um ano, o Jornal da Gazeta, edição das 10, denuncia os problemas, mas apesar das promessas da prefeitura até agora, nada foi feito. A cada mês que passa, a situação parece ficar ainda pior. As placas de concreto, que deveriam ser aliadas na passagem dos pedestres, vão se tornando perigosas. Muitas estão soltas e quebradas e se transformam em obstáculos, que exigem atenção e cuidados redobrados. Eu já caí nesse buraco e deu um jeito nessa perna, anda arrastando a perna. Quem brincou de amarelinha, sabe como é que é, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Se não tiver, fia, cai. O viaduto é rota obrigatória de visitantes do Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, que descem na Estação Ceasa da CPTM. Pessoas que passam por aqui toda semana, principalmente em dias de visita. Aqui, as rodinhas dos carrinhos que transportam alimentos e roupas para os detentos não têm utilidade. Eles precisam ser carregados e andar com as crianças só se for no colo. A gente que necessita passar, passar com criança, com mantimento, com alimento para levar, para andar aqui, não dá, porque é uma tragédia. E se você acha que já viu essa reportagem aqui no Jornal da Gazeta, não é uma mera impressão. Esta é a quarta vez em um ano que a nossa equipe de reportagem vem ao viaduto para mostrar esse problema. E o pior é que de julho de 2017 até hoje, nada foi feito para resolver a situação. No ano passado, a Prefeitura Regional da Lapa chegou a prometer que faria uma vistoria no local e que o caso seria encaminhado para a Secretaria Municipal de Obras. Eduardo Millen é engenheiro civil e diretor regional da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural. E a pedido da nossa reportagem, analisou o viaduto. Ele explica que algumas condições ajudam a danificar a passagem dos pedestres, mas que os problemas poderiam ter sido evitados com uma manutenção preventiva. O que acontece é que essas placas, na situação que nós estamos aqui no viaduto, elas sofrem intensa variação de temperatura. Essa variação faz com que a estrutura de concreto se movimente. Por isso que tem juntas entre as placas de concreto. Essas juntas não estando funcionando bem, ou seja, estando preenchidas com material de pedra, pó, alguma coisa que impeça a movimentação, ela vai fazer o esforço e estourar. A manutenção preventiva mantém a possibilidade da movimentação das peças com a variação em temperatura e a trepidação e não aconteceria isso. Bem, vamos agora à resposta, né? A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras diz que busca recursos para execução das obras no viaduto. Olha, a própria resposta da Secretaria é outro descaso, né? Responder apenas que está buscando dinheiro para pagar as obras é um pouco demais. A nossa parte a gente fez, pagamos impostos e sem atraso. Na próxima segunda-feira serão inaugurados seis postos de recarga para carros elétricos na rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Os postos estarão distribuídos ao longo de um trecho com 430 quilômetros, com uma distância máxima de 122 quilômetros entre cada um. O corredor é considerado o maior do tipo na América Latina. O projeto é privado das empresas BMW e EDP Energias do Brasil. O custo foi estimado em um milhão de reais. Nos primeiros seis meses de funcionamento, a recarga dos automóveis será feita de graça. Tribunal de segunda instância condenou à prisão Cláudia Cruz, mulher do deputado cassado Eduardo Cunha, do MDB. Por maioria, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre condenou Cláudia Cruz a dois anos e seis meses de reclusão. No entanto, ela não deve ser presa, já que a pena é baixa. A jornalista deve cumprir algum tipo de medida alternativa. No ano passado, o juiz Sérgio Moro absolveu a mulher de Cunha. O Ministério Público recorreu e o TRF contrariou Moro e condenou Cláudia por não declarar dinheiro no exterior. No entanto, pelo crime de lavagem de dinheiro, ela segue absolvida. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato, Cláudia Cruz teria usado e escondido no exterior o dinheiro obtido por Eduardo Cunha em esquemas de corrupção. Por este caso, o ex-presidente da Câmara foi condenado na Lava Jato a 14 anos de prisão. Ele está detido no Paraná desde outubro de 2016. Este ano, uma nova condenação. Desta vez, há 24 anos de prisão pela Justiça Federal de Brasília por desvio de dinheiro da Caixa Econômica Federal. Cunha sempre negou as acusações. A defesa de Cláudia Cruz disse que vai recorrer. Nesta mesma ação penal, o TRF condenou ainda outras três pessoas, entre elas o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Zelada, e João Augusto Henriquez, acusado de ser o operador de propinas do MDB. Eles também estão presos no Paraná. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a participação da deputada Cristiane Brasil, do PTB, em uma reunião da Executiva Nacional, hoje em Brasília. A deputada é investigada pela Operação Registro Espúrio, da Polícia Federal, que apura um suposto esquema de venda de registros sindicais dentro do Ministério do Trabalho. Por decisão judicial, ela está proibida de ter contato com outros investigados da operação, que são do mesmo partido. Ao autorizar a participação de Cristiane Brasil na reunião nacional do PTB, o ministro Celso de Mello restringiu a presença dela apenas ao ato coletivo, proibindo a deputada de ter qualquer encontro privado com as lideranças da legenda. O ministro também determinou que a parlamentar apresente um relatório detalhado da participação dela no encontro em até 72 horas. A deputada, filha de Roberto Jefferson, é acusada pela Polícia Federal de participar de uma organização criminosa que atuava dentro do Ministério do Trabalho para concessão e fraude de registros sindicais. Durante a segunda fase da operação Registro Espúrio, os federais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa e nos escritórios políticos da parlamentar, que chegou a ser nomeada por Michel Temer para o cargo de ministra do Trabalho, mas foi impedida de assumir a pasta por decisão da Justiça. No lugar dela, o PTB indicou Elton Iomura, que também foi alvo da mesma operação e foi obrigado a deixar o cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal. A PF diz que Iomura era fantoche dos caciques do PTB e Cristiane Brasil, a líder da quadrilha que agia no ministério, com o aval da cúpula do partido. Segundo a edição de hoje do jornal Folha de São Paulo, ao ser afastado do cargo, o ex-ministro do Trabalho resolveu colaborar com as investigações e os advogados dele propuseram à Procuradoria-Geral da República um acordo para entrega voluntária de informações que ajudem na apuração do esquema. Agora os destaques internacionais. Na Tailândia, os meninos e o técnico do time resgatados numa caverna receberam alta hoje e deram a primeira entrevista. Com algumas perguntas censuradas por um psicólogo, os garotos contaram que não levavam comida com eles durante o passeio e que passaram os nove dias na caverna bebendo a água que escorria pelas paredes. O técnico disse que todos quiseram entrar na caverna porque estavam curiosos sobre o lugar e esperavam sair logo, mas a água subiu e acabaram ficando presos. Segundo ele, o time não estava tão assustado porque todos imaginavam que o nível da água baixaria no dia seguinte, o que não aconteceu. Um dos meninos disse que, apesar do medo, ficaram calmos e chegaram a cavar 3 ou 4 metros para encontrar uma saída. Os jovens também prestaram homenagem ao mergulhador que morreu na operação de resgate. A ditadura militar tailandesa organizou e controlou a entrevista para diminuir a curiosidade do público. Agora eles devem ficar sem contato com a imprensa por um mês para garantir a recuperação do trauma. Uma lei tailandesa protege menores de 18 anos da cobertura de meios de comunicação que possa causar danos emocionais e de reputação. A África do Sul fez hoje uma série de homenagens a Nelson Mandela no dia do centenário de seu nascimento. Todos os anos, o dia de Mandela, criado pela ONU em 2009, pede que as pessoas de todo o mundo atuem, inspirem-se na mudança, façam de cada dia um dia Mandela. Nelson Mandela é considerado um dos maiores heróis da luta dos negros pela igualdade de direitos na África do Sul e no mundo. Foi um dos principais responsáveis pelo fim do regime racista do Apartheid, que durou de 1948 a 1993, ano em que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Graça Machel, mulher do ex-presidente, liderou uma marcha em Joanesburgo até o Tribunal Constitucional, hoje um símbolo do início da democracia na África do Sul, em 1994. O presidente Barack Obama falou para cerca de 200 jovens que participam de um curso de formação de lideranças em Joanesburgo. O ex-presidente americano afirmou que o exemplo da vida de luta de Mandela é uma lembrança de como a liberdade e a democracia são as armas necessárias para lutar contra a desigualdade e a pobreza. A África do Sul, a maior potência industrial da África, é atualmente o país mais desigual do mundo, de acordo com o Banco Mundial, por causa da corrupção endêmica que dominou o país. E agora vamos falar do tempo. O paulistano teve hoje mais um dia quente, ensolarado e seco, apesar do inverno, né? Foram, os termômetros foram dos 13 graus pela manhã aos 28 à tarde. Neste momento faz 21 graus aqui na região da Avenida Paulista. Mas o que todo mundo quer saber é, quando volta a chover Mariana Armentano? Olha, segunda meteorologia não vai chover tão cedo, viu? Possivelmente no final da semana que vem, mas por enquanto o tempo segue seco e ensolarado por aqui. Nessa madrugada teremos mínima de 13 e máxima manhã à tarde na casa dos 28 graus. Aí na sexta-feira a máxima vai aos 29 e no sábado os termômetros devem ficar entre 16 e 28 graus. E atenção, fãs de Queen, a Fox Filmes divulgou hoje o novo trailer completo do filme sobre a história do vocalista Freddie Mercury. O longa tem a estreia prevista para 1º de novembro aqui no Brasil. No filme, Freddie Mercury é interpretado pelo ator americano Rami Malek, que se juntou ao guitarrista Brian May, ao baixista John Decon e ao baterista Roger Taylor. Boêmer Episódio se desenrola desde a formação da banda Queen até seis anos antes da morte do cantor e conta com a emoção dos clássicos do grupo. Todo mundo no estúdio aqui bateu o pezinho. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Luciana. Até amanhã, Gabriel. Uma ótima noite para você. E assista agora o programa Todo Seu com o Rony Fon. Neste domingo, 11 da noite, em Hora do Voto, confira a entrevista com o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL, Guilherme Boulos. Assista agora. E assista agora o programa Todo Seu com o Rony Fon